Atenção! Ele disse oito irados? Uou! Atenção! Como eu sempre digo, está valendo! Vamos passar! Bateou! Passou! Cruz! Isso não é o que eu imaginava! Vem, me segue! Vamos cair fora! Regra número um! Se o portão fechar, você corre! Espera aí! Não, não, não! Eu não sou uma corredora! Regra número dois! O carro que restar, ganha! E regra número três! Sem palavrão! Tem criança assistindo! Por favor, senhor! Não! Eu só sou uma treinadora! Olha lá quem está chegando no meio do pagode, cara! A diva da demolição! Maria Luzão! Olhem só, meninos! Temos uma duplinha de novatos! Eu vou chamar você de Lamacento e você de Lemonada! Aí, esses dois estão inteirinhos aí! Ó, deixa que eu dou um jeito! Pelo cheiro da mortadela! Agora! Agora! E... Correr! Vão cometer uma infração de trânsito! Cruz! Me manda! O que você está fazendo? Tem que continuar correndo! Não era mesmo que eu estar aqui! Corre, Cruz! Corre! O que eu faço? Eu não sei andar aqui! Vire para a direita e para a esquerda! Fale o que eu estou dizendo! Não faz o menor sentido! Vire para a direita e para a esquerda! Vire para a direita e para a esquerda! Fale, Fátima! Boa flavor! E aí, Vátima! Fale! E aí! E aí! Para a direita e dirigir, não. Aí, parceiro! Fale para a direita e longe de mim! E aí, eu estou dirigindo! Olha só o meu chapéu novo! Estou voando! Não, não estou voando! Peguei!